Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Iva e hoje a Safira apresenta a lã Java. Essa lã é tão sensacional, tem cores vibrantes nas estampas dela e também tem cores lisas. É uma lã que tem 120 metros, 100 gramas, o tex dela é de 833 e a indicação de agulha de tricô 5,6 a 8 e crochê de 4 a 6. Essa lã aqui é perfeita pra fazer peça de vestuário, fazer peça de decoração. Essa gola aqui foram feitas com dois novelos de crochê e na hora da costura foi feita uma torção nela. E a gente também tem uma peça maravilhosa que é um casaco feito com a lã Java que ficou perfeito. Então, pra você que quer fazer um maxi crochê, fazer uma peça mais rápida, a gente super indica essa lã. A lã Java vai vir com quatro cores novas pra coleção 2023. E nessa coleção atual, ela tem 10 cores estampadas, cores mescladas e essa Java aqui é maravilhosa, que a gente mais vende. E também, venham esse ano, três cores lisas, que é o bege, branco e preto, que ficarão pra coleção do ano que vem também. Quer saber mais sobre esse produto? Acesse o nosso link que tá na descrição abaixo e confira. Ó, um super beijo e até mais!